O seu sofrimento, o seu amor da fé, no princípio e ao fim, o seu amor da fé, no princípio e ao fim, o seu amor da fé. Vira ele, vira ele pra cá. E ainda se vier, noites na soeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noites na soeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Obrigado. Após a dor, vem a alegria, Deus é amor, não te deixará sofrer. Obrigado. Oh, eu te trouxe aqui, para me enviar os seus sorrimentos. Obrigado. Obrigado. É ele, o autor da fé, no princípio e ao fim, em todos os seus sorrimentos. E ainda se vier, noites na soeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noites na soeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.